Vídeo rápido aí, minha configuração, Intel Core i7-3770, terceira geração, socket 11, 55 LGA, TDP de 77 watts, frequência aqui dos cloaks, placa manhasus, aquele que eu falei que deu para consertar e foi, está funcionando normal. Interface gráfica, BIOS aqui, memória, tem um Paint que eu comprei lá do Aliexpress, 16 GB, Dual, aqui mostra mais informações da memória, eu acho que o que eu tenho aqui, deixa eu ver em qual slot que ele está, esse é o do Aliexpress, Esse Clisley, uma marca que muita gente conhece ali, ele mostra aqui as especificações, 8 GB, um Paint, 1280, 800 MHz, Esse 800 aqui no CPU, ele só mostra metade, na verdade é 1600, aí ele mostra a frequência aqui também, olha lá, só que quando eu estava só com o Paint de memória que veio no PC, Ele não mostrava essas informações aqui, olha, estranho né, aí depois que eu coloquei Dual, ele começou a mostrar aqui, tudo, estava em branco, ele mostrava que tinha uma memória aqui, 8 GB, mas não mostrava nada, Não sei se é porque estava single, né, single chain, não sei, a placa NVIDIA aqui, ó, 1050 Ti, a frequência dos clocks, o TDP dele, quase igual do processador, né, olha lá, 75 watts, Eu estava um pouco desconfiado da minha fonte, que era uma fonte meio duvidosa, né, chaveada ainda, sei não, mas está aí, ó, está aguentando o tranco, não deu nenhum PT desligar, ou travar, ou dar bosta, não aconteceu nada, E estou com uma porrada de coisa ligada agora, né, tem esse aircool que eu comprei, a placa que já divide um pouquinho mais, puxa mais de energia, mais um pente de memória que eu acrescentei, mais um SSD também, e está aí, ó, não aconteceu nada até o momento, Enfim, vou fechar aqui, ó, só para mostrar que com essa configuração, além de já ter mostrado aqueles jogos que dá para rodar assim, tranquilamente para jogar, não de uma forma de qualidade máxima, Que nem esses computadores atuais, mas ainda esse processador segura de boa, jogar assim de uma forma casual, competitivo até alguns certos jogos dá, mas a maioria dos jogos, até os mais pesados, roda de boa, Se você deixar uma configuração certinha aí, se você não liga muito para qualidade mais desempenho, essa configuração está de boa, vou até mostrar aqui, ó, as lives, Dá para fazer live, transmitir, jogar jogo pesado, e olha que eu estava abrindo OBS, abri também aquele monitoramento de FPS, ou abri Discord, ou abri Spotify, página do Opera aberto também, 5 coisas abertas ao mesmo tempo e fazendo live, Além de estar fazendo a transmissão, que puxa mais do processador ou da placa de vidro, dependendo da forma como você configurou para ser transmitido, né? Aqui são jogos que eu joguei, ó, todos, aqui ó, transmitido direto desse PC mesmo, Eu vou mostrar um aqui, que antes que expire, ó, do Warzone aqui, ó, Warzone é um jogo mais pesado, e mesmo assim, aqui ó, é, acho que não está dando para ver aqui, né? Mas, está na casa dos 50, lá, 50, 40, lá em cima, é que não está dando para ver muito bem, mas, aqui na transmissão, ó, não teve nenhum tipo de problema, Alguma promoção, ó, não tem nenhum tipo de problema, ó, O áudio, ó, só que, nesse dia que eu estava gravando aqui, gravando, né, transmitindo, eu estava com um problema, não sei se é a Twitch que está com problema, Os servidores dele, não estavam puxando, é, uma taxa de bitrate muito alta, então, estava dando problema, eu mudei o servidor, Coloquei aqueles servidores de São Paulo, que é mais próximo, mas, eu estava fazendo uns testes lá de conexão, e estava, não estava dando 100%, Então, ó, você pode ver que está meio pixelizada a imagem, eu estava quebrando a cabeça com isso, mas, fora isso, ó, Está de boa, ó, dá para fazer tranquilo o live. Ó, o áudio da minha voz sai perfeito na live, não tem nenhum tipo de delay, nada que esteja errado, né, numa transmissão ao vivo. Única coisa que deu zoado nesse dia foi isso, ó, a imagem ficou pixelizada fazendo a transmissão, né, E, aí, eu fiz uma outra forma aí, para fazer uma gambiarra, para poder, tipo, contornar essa situação que estava dando esse negócio, assim, Usando a plataforma da Restri, né, ele transmite para plataformas simultâneas, né. A versão gratuita, se eu não me engano, acho que você consegue transmitir para duas ou três plataformas, né, E se você paga, faz a assinatura da Restri, você consegue transmitir, acho que para dois canais no YouTube ao mesmo tempo, uma fita assim, né, Mais a Twitch, né, é bem interessante. Aí, eu estou usando a Restri, que a Restri, ele estabilizou, não sei se é porque a transmissão dos caras da Twitch melhorou, né, Mas, se eu não me engano, começo do ano, ano passado, também estava assim, aí ele normalizou, aí eu comecei a transmitir normalmente. Tanto que aqui, ó, os primeiros aqui, que foi ontem que eu transmiti, ele já, já ficou melhor, porque está na transmissão do Restri, ó. Já não está pixelizado, ó, 1080, 60 frames. Ah, aqui também aproveitar, ó, World War Z, ó, jogando, transmitindo. Aqui eu estava com o som ligado, o Spotify, ó, musiquinha tocando no fundo. Ó, tá 48 dias para acabar a temporada, até lá acho que chega no 100, né. Ó, como é que está os gráficos. Apex. Roda de boa, ouvindo música, Discord aberto. E tá aí, ó. Perfeito. Nada de errado, ó. É que minha câmera aqui tá cobrindo a minha câmera da live, mas tá no mesmo local onde eu deixei, cara. Eita, caralho. Nossa. De boa, dá pra jogar de boa. Aqui também, ó. O FPS tá na casa dos 50. Aqui eu acho que tá 50, devido ao fato que eu tô gravando, é, fazendo transmissão. Mas eu acho que eu aumentei um pouco os gráficos do jogo também. Ai, caralho, morreu. Mas tá de boa, não tem nenhum tipo de problema que atrapalhe, né. Normal, ó. Dá pra jogar tranquilo. Esse já é, assim, é um jogo que, nessa configuração, pra quem joga sério mesmo, acho que não dá muito certo, né. Porque ele tá abaixo de 60, né. Mas é isso aí, um videozinho aí, só pra mostrar aí, né, pra quem tem curiosidade, se dá pra transmitir ou não. Então, é, baseando-se na minha configuração, se você comprar um, uma configuração de PC atual, certeza que você já vai ter um computador ótimo pra fazer gravações, stream, lives e o que você desejar aí. Então, mais um video aí, só pra matar essa curiosidade de quem pretende ou tem algum computador ou falta algum tipo de periférico aí pra poder fazer essas coisas aí, né. E pensar que antigamente eu fazia live com um notebook que é um dual core. E mesmo assim, dava certo. Agora tá de boa. Então, é isso aí. Até o próximo video aí. Poxa.